Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Estamos iniciando aqui no canal um novo quadro que vai se chamar Café Semanal em que toda semana, na segunda ou na terça, a gente vai trazer para vocês todas as novidades da semana que vai vir aqui no World of Warcraft como os hot fixes, as mudanças e o que de novo chega nessa semana os afixos de Mítica+, e entre outras dicas interessantes para você não perder os eventos e não perder nada da semana Então bora para o vídeo! Os novos afixos de Mítica+, são Fortificado, a gente teve uma semana de Tirânia, agora obviamente é fortificado a gente vai ter também Bursting ou Stiliassante em português que é aquele que quando você mata Hades, eles explodem dando dano na galera que o Healer tem que despelar ou curar Storming ou Tempestoso, que são aqueles furacões que enchem o saco dos milis e além do afixo sisional, que é o encriptado, que a gente já está se acostumando aqui e aos poucos aprendendo as rotas e assim que tiver já mais fixado, a gente vai trazer as rotas do encriptado aqui no canal Galera, semana mais fácil do que semana passada na minha opinião Primeiro, que nesse começo a gente quer mais terminar as dungeons que fazer no tempo e é fortificado, não Tirânia Tirânia, como dizem, a gente não consegue nem terminar a dungeon então fortificado é uma mão para quem quer pelo menos completar aquela 15, aquela 16 vai conseguir, pode ser difícil, mas vai conseguir além disso, cara, explosivo é muito chato, não tem explosivo, graças a Deus os DPS, inclusive eu vou poder focar mais em fazer suas funções principais então o fato de não ter explosivo é muito bom e Bursting é um pouquinho pesado para o Healer, mas não é nada demais não Storming também é, dá para se virar semana mais fácil, para quem quer puxar e ou quer puxar a chave vai estar mais fácil, na minha opinião e para quem quer só completar vai estar muito mais fácil você vai conseguir completar a tua 15 de boas na semana, acredito eu bom, além disso o loot da Mythica+, ele não vai estar mais segurado no level 255 de uma mais 10 eles fizeram isso para poder segurar um pouco o farm de gear para o pessoal que quer fazer o World First como agora vai começar o World First nessa semana também vai começar a corrida pelo World First eles vão liberar o loot para a galera então você vai poder fazer tua 15, tua 14 e pegar um loot 262, por exemplo para a gente conseguir se equipar mais então essa é uma boa semana para você que está raidando se você quer conseguir objetivos mais longe farmar as dungeons para pegar o teu gear lembrando também que você vai ter um aumento ali da tua quantidade de gear que você vai poder ganhar para poder, se for necessário, já começar ao pautas e equipamentos para um level maior além disso, vamos ter liberado os 3 chefes de raid que estavam faltando os 3 últimos chefes que é o Jailor, o Lords of the Dread e o High Gallon a gente vai conseguir fazer eles além disso, vai ser liberado a primeira ala do LFR e nessa ala vai conter o alão dos que dropa tier 7 então você vai poder fazer a LFR para dropar um tier 7 se você está procurando tier 7 certamente eu vou fazer eu consegui meu primeiro tier 7 nessa primeira semana eu dropei do Ender nossa gruda matou o nosso caro matou o Ender na último dia na segunda e eu consegui pegar um tier 7 de lá então estou terceiro ainda vai que no LFR eu consigo para completar os meus dois pedaços de tier 7 todo mundo pode fazer isso além disso, galera as Ereti Mortis vão para o capítulo 5 e com o capítulo 5 desbloqueia uma coisa importante principalmente para os crafters aí do World of Warcraft a gente vai poder aprender o Recype para fazer lendário rank 7 então podemos já ter para quem tem dinheiro para isso e consegue lendário rank 7 eu como uso o lendário do Covenant do Pacto para o meu druida eu uso o dos Nightface para relar em raid e vai vir o Cinto daqui duas semanas não vou por enquanto gastar para transformar no rank 7 eu vou pegar o Cinto lá enfim não é algo que eu vou atrás agora mas para você que já tem um lendário bis que não é de Pacto e você quer o Papo Rank 7 manda ver já vai ser possível e galera além de tudo isso a gente teve diversos e diversos hotfix eu não vou falar hotfix por hotfix mas eu quero dar uma geral para vocês a gente teve vários balançamentos de classe o Feral foi nerfado até o chão eles deram uma moralzinha para o Feral melhoraram um pouquinho se não ganhe 25% do single target dele show o balance teve o seu tier 7 nerfado estava bem forte mesmo e eles nerfaram um pouquinho o tier 7 do balance teve também um buff no tier 7 dos Warlocks a Fitch que estão lá embaixo no dano então justo isso e eles estão revertendo um pouco os nerfs pesados que eles mandaram para cima dos Warriors frente ao Warrior Fruit sofreu nerfs doloridos e eles estão revertendo um pouquinho mas ainda estão nerfando também teve nerfs para diversos chefes e instâncias porque estão naquela fase de balancear as coisas cara Tazavet está mega difícil de fazer nas Míticas mais principalmente a parte das ruas lá que são 5 chefes eles estão nerfando pra caramba essa dungeon nerfaram muito o Enduin também o Enduin estava realmente difícil essa primeira semana eles meteram vários nerfs a impressão que eu tive fazendo o Enduin é que a segunda e a primeira fase estavam difíceis e a terceira estava fácil e pelo que eu vi eles estão tentando arrumar um pouquinho eles estão deixando a terceira fase um pouquinho mais pesada e a fase 1 e 2 um pouquinho mais leve além disso eles estão fazendo com que quando você chega a 10% da vida do Enduin ele obrigatoriamente transite pra terceira fase tinha guilda com muito EPS está matando o Enduin sem chegar na terceira fase estava só ferrando com o Enduin e nem chegar na terceira fase isso não vai poder acontecer mais o Shymox também foi nerfado pra caramba estava difícil bem difícil e cara eles estão bufando alguns chefes por exemplo é claro que o primeiro chefe estava muito de boa o a Dao Zegni também estava bem tranquilinha então eles estão dando uma pequena bufadinha neles o Li Ruvin também estava bem de boa eles estão mexendo nas coisas pra deixar a rede mais balanceada o que faz sentir e claro galera além de tudo isso a gente vai ter a cinemática final o fim de Shadowlands e a gente vai ter muita discussão muita conversa vídeos e pessoas no fórum brigando discutindo porque a gente vai ter o grão gran finale de uma expansão com bastante controvérsia bom galera o que eu posso dizer é o seguinte eu não gostei da história de Shadowlands acho que é unânime que ninguém gostou da lore de Shadowlands mas vai ter um fechamento pra isso e vamos ver o que vai ser eu estou mega curioso e vamos deixar pra discutir isso quando sei porque não vai faltar assunto pra na semana nessa semana pra gente conversar tchau 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 tchau